Música Mesmo que o mundo se brilha contra nós Eu nunca vou deixar Eu perco o pós Eu não sei se pode ficar Mas eu vou dizer Porque eu sei que eu vou pintar Não Mesmo que o mundo se brilha contra nós Eu nunca vou deixar Eu perco o pós Eu não sei se pode ficar Mas eu vou dizer Eu sei que eu vou pintar Não Eu não sei se pode ficar Mas eu vou dizer Eu sei que eu vou pintar Não Vou pintar Eu não sei se pode ficar Mas eu vou dizer Eu sei que eu vou pintar Eu sei que eu vou pintar